Primeiro, agradecer a unanimidade dos presentes que, por um consenso, em vez de uma eleição, me aclamaram, coordenador. Por que fizeram? Porque eu sou um deputado que estou presente a todas as reuniões existentes da nossa bancada, desde quando ela foi instalada até o dia de hoje. Segundo, que nós estudamos os problemas brasileiros, estudamos os problemas regionais, mas estudamos profundamente os problemas nordestinos. Vimos, às vezes, descaso do próprio governo central em relação ao Nordeste. Tratamento que dá um privilégio, por exemplo, à região em ricas, em detrimento da região mais pobre, que é o Nordeste. Mas nós vamos também tratar do fortalecimento dos órgãos existentes do Nordeste. Nós temos o Banco do Nordeste, que já tem um fundo constitucional, mas precisa ter uma força maior, porque é o banco que mais investe em investimento do setor produtivo do Nordeste. Nós temos que fortalecer a Sudene, que já teve um papel muito grande em décadas passadas, e hoje está em um papel irrelevante para desenvolver o Nordeste. Fortalecer o DENOX, o DENOX precisa ser fortalecido, precisa aumentar o seu quadro de pessoal, mas, acima de tudo, o seu papel para desenvolver e combater a seca do Nordeste. Além também, evidentemente, da CODEVASF. Então, nós queremos fortalecer estes órgãos. E nós vamos estudar a situação de cada estado, mas, acima de tudo, as obras estruturantes que são de interesse de vários estados, mas, acima de tudo, para o crescimento do Nordeste dentro do Brasil.